O senhor sabe que nós um dia vinha no ônibus, aí vinha uma freira conversando com o chofer, aquele bate-papo e tal. Quando saltou, a freira disse assim, meu amigo senhor é muito simpático. É verdade, é muito simpático. Como é o seu nome? Ele disse, freira, meu nome é aquilo que a senhora tem sempre na mão. Ela disse, vai com Deus, seu pinto. Ele disse, não, meu nome é Rosário. A bichinha da igreja pela primeira vez. A bichinha da igreja pela primeira vez. A bichinha da igreja é melhor, né? A bichinha da igreja pela primeira vez. Meu Deus do céu. Nossa. Meu Deus do céu. Que igreja linda, pô. Aí vai aquele bonequinho. Aí entra o padre da bichinha da bichinha do Ororo, pô, pô, pô. Quando terminou a missa, o padre veio com aquele negócio pegando fumaça. É o Turíbulo. Hein? Turíbulo. É isso aí. Quando passou pela bichinha, não aguentou, disse, vem cá. Olha, teu vestido está lindo. Agora tua bolsinha está beijando fogo. Queria se empregamar.